e muito bem gente eu tenho aqui atrás de mim é uma máquina virtual tô rodando aqui os hora em os a distribuição que eu tô usando aqui já alguns dias é um teste tá sendo bem bacana assim e eu vou mostrar para vocês é como tá legal essa distribuição para nós deficientes visuais e de um modo geral também vou mostrar algumas coisinhas que a gente precisa fazer porque o xlce ele não é digamos o a melhor distribuição no que diz respeito a ser pensada por deficientes visuais mas ela é sim muito acessível tem algumas pedrinhas do meio do caminho vou mostrar para vocês agora vamos lá então bom muito bem gente então estamos aqui na tela de início vamos colocar aqui a senha não sei se eu cometei com vocês no primeiro vídeo o Zoren se não me falha a memória ele é uma distribuição irlandesa ou escocesa alguma coisa assim mas é uma distribuição que já tem um tempo bacana assim de estrada e tal o que passa passa para a gente essa essa sensação de que é um é um é um trata-se de uma distribuição estável né enfim ligado a uma empresa e tal tudo bem uma empresa pequena mas enfim a gente tem aquela 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 segurança né de que tipo sei lá vai rolar uma continuidade do projeto e tal enfim essas coisas assim né como vocês puderam perceber a gente já teve a voz do RH voice então a Letícia tá instalada aqui tá funcionando muito bem e devemos fazer alguns ajustes assim eu não vou fazer uma análise da distribuição eu vou mostrar alguns pontos de acessibilidade que é o que nos importa se nos interessa tenho certeza que você já devem ter os que se interessam pelo usuário já devem ter acompanhado as reviews aí nos canais nos canais aí nos grandes canais né voltados a distribuições linux né que não falta é são revistas qualificados nesse sentido né eu só tô dando realmente esse adendo a questão da acessibilidade e enfim algumas dicas aqui eu queria dizer primeiramente que eu tô usando isso aqui alguns dias e cada sinta sensacional eu já tinha tomado contato com o Zorin na sua versão versão é normal é com o gnome mas essa versão light com o xfc tá boa demais é a gente precisa fazer alguns ajustes assim de vez em quando o orca sai fora então nada que impeça de que ele seja chamado da enviar atalho mas enfim deve-se tomar área de trabalho quadro deve-se tomar alguns cuidados controle da esquerda no momento da instalação é interessante no primeiro momento desmarcar aquela opção de solicitar senha ou iniciar a sessão deixa aquilo desmarcado pelo menos até você pegar a manha da coisa né e aí quando o sistema entrar pela primeira vez você chama o orca ali com uma talinho de sempre né e é interessante fazer uma configuração que é eu peço desculpas eu ainda tô com problema de áudio então eu vou precisar no determinado momento parar de falar porque a locução ela interrompe a captação de áudio do microfone a locução do 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 texto speak né então em alguns momentos eu vou procurar procurar me me policiar aqui quadro painel control da esquerda vou me policiar aqui para não falar em cima da narração como aconteceu agora então primeiramente a gente entra aqui nas cara é o assim a começar pelo menu é uma é uma beleza eu vou apertar o super Zorin menu light né então a gente dá uma setinha para baixo tabela com oito linhas um coluna configurações então aqui em configurações isso que é bacana do do XSE você pode dar um enter aqui por exemplo né e aí já navega por todas as configurações do sistema e tem muita coisa perceba tabela com trinta e oito linhas um coluna nós temos trinta e uma linhas ou seja tem uma opções dá uma certa para cima para baixo adaptadores de bluetooth acessibilidade primeiro item é acessibilidade já né inclusive já vamos mostrar aqui enter acessibilidade tecnologias assistivas aba de página acessibilidade do XFCE aqui nos orem ele vai nos dar três guias é esta nós já ouvimos teclado teclado aba de página a guia teclado mouse aba de página e a guia mouse ou seja é o que é o que a caça oferece nada mais que isso a coisa que eu pude fazer aqui tecnologias assistivas aba de página foi vir tecnologias assistivas e deixar marcado para essas ferramentas iniciarem com o sistema né não dá para fazer muita coisa por aqui essa área de trabalho quadro de qualquer forma ao iniciar o sistema e na instalação do sistema como vocês puderam acompanhar o arca pode ser facilmente chamado e enfim instalado tal né só pra gente assim a gente tem nessa primeira sessão aqui é muito é digamos amistoso para quem vem do windows para cá porque o iniciar ele parece mesmo iniciar então a gente vai ter esse nesse nessa primeira parte desse menu é configurações configurações escritório gráficos internet jogos multimídia sistema e aí terminou aqui aí eu dou um tabzinho tab texto eu já vou para pesquisa mais um tab tts supremo botão de apertar e aí eu tô na é muito familiar pasta pessoal botão de apertar aqui os locais aos quais a gente já está acostumado documentos botão de apertar download botão de música botão imagens botão de vídeos botão de apertar aplicativo software botão de apertar esse aplicativo software aqui nada mais é que é gnome software eu já vou entrar aqui para mostrar umas paradas para vocês é só adiantando tá sim 100% 95% acessíveis configurações botão de apertar ou seja um nível de acessibilidade muito bom e essas configurações que tem aqui ó elas não são boas elas fazem um apanhado de todas as configurações daqueles os menus tradicionais né é de configurações mas isso aqui não é acessível ao orca deixa eu dar um s área de trabalho menu control da esquerda vamos subir até configurações acessórios configurações o primeiro item é acessórios acessórios configurações editor de menus tem muita coisa editor de tipos meme espaços de trabalho gerenciador de bluetooth gerenciador de energia gerenciador de janelas hora e data impressoras mídias e unidades removíveis monitor mouse e touchpad notificações painel perfis de cor preferências do ebus programas e atualizações aqui em programas e atualizações deixa eu só rede aqui em sessão e inicialização a gente vem e habilita o orca a gente entra aqui leitor de tela desativado ó, desativou o orca vou fazer aquele leitor de tela ativado sessão e início automático de aplicativos aba de página eu acho que é aqui deixa eu só dar tabela com 63 linhas 3 colunas caixa de seleção selecionada programa cabeçalho de coluna adsp de bus bus caixa de seleção selecionada atualizar pastas de usuário caixa de seleção selecionada geoclui 2 autenticate 1 caixa de seleção selecionada gatilho cabeçalho de coluna um login É por... Mas é por aqui que a gente aciona o Orca? Não vou ficar procurando por aqui para que a gente possa ter um ganho maior no vídeo. Eu vou chamar o painel de controle do Orca. Sabe o pessoal que tem baixa visão? E que está acostumado a ver o painel de controle do Orca, deem uma olhada para ver se não está diferentão, se não está bonito, se não está bacana. E um detalhe interessante para a gente que tem baixa visão é... Eu vou passar o mouse por cima. Preferências do leitor de tela diálogo. Geral aba de página. Disposição do teclado painel. Notebook. Selecionado botão de opção. Lendo que é uma beleza. Preferências do leitor de tela diálogo. Geral aba de página. Disposição do teclado painel. Disposição do teclado roto. Preferências do leitor de tela diálogo. Fala aba de página. Está lendo tudo perfeitamente. Isso é onde eu passo o mouse. Outro da esquerda. F4. Área de trabalho. Control da esquerda. Vou mexer com o mouse agora aqui. Área de trabalho. Quadro. Quadro. Painel. Área de trabalho. Painel. Zorim. Lit. Quadro. Texto. Sistema. Sistema. Multimídia. Multimídia. Jogos. Internet. Perfeito. Download. Botão de apertar. Vou entrar aqui e vou abrir o gerenciador de arquivos. Download. Botão de apertar. Download. Gerenciador de arquivos. Quadro. Download. Gerenciador de arquivos. Quadro. TTS. Área de trabalho. Lixeira. Veja que bacana assim. Dá um tempinho para ele. É uma máquina virtual. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. É. Painel. Deve estar carregando alguma coisa aqui. Mas enfim. Aqui nós... Área de trabalho. Quadro. Aqui nas configurações também. O pessoal que enxerga e conhece o Zorim. Já percebeu que eu fiz alterações na aparência do Zorim. Mas tem vários caminhos aqui. Eu vou mostrar o caminho que eu utilizei. Área de trabalho. Quadro. Que é o caminho da própria distro. Zorim. Menu. Lit. Quadro. Graph. Acessórios. Configurações. Enter. Texto. Tabela com 38 ajustes. Adaptadores de bluetooth. Ajustes do gerenciador de janelas. Você pode vir aqui e alterar também. Aparência. Em aparência também, né? Mas eu vou ver se eu consigo dar um atalho para ir para a última opção. Zorim. Aperance. É. Zorim. Exatamente. Eu dei um end. Fui para a última opção aqui nesse menu de configurações. E eu estou no Zorim. Appearance. Enter. Área de trabalho. Quadro. Zorim. Aperance. Quadro. E aqui nós temos uma disposição. A primeira mudança que é possível fazer aqui é o layout da área de trabalho. Isso é interessante porque... Zorim. Aperance. Quadro. Área de desenho. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela para vocês poderem perceber. Alta da esquerda. Área de trabalho. Quadro. Painel. 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 Aqui embaixo a gente tem os menuzinhos em ícones. Área de trabalho. Quadro. Zorim. Área de desenho. Quando a gente troca aqui, ó. Que widget. Windows. Fica muito. Que widget. Que widget. Eu posso maxi. Que widget. Que widget. Windows. Área de trabalho. Quadro. Área de trabalho. Zorim. Aperance. Quadro. Zorim. Aperance. Zorim. Área de desenho. Área de desenho. Eu vou deixar aqui. Aqui também. Pasta pessoal. Caixa de seleção não selecionada. A gente consegue marcar os ícones que a gente gostaria que ficasse. Ali no desktop. Eu não deixei marcado nenhum. Área de trabalho. Quadro. Tema. Área de trabalho. Quadro. Zorim. Aperance. Tema. Não selecionado. Lista com quatro itens. Cor de realce. Não selecionado. Botão de opção. Não selecionado. Botão de opção. Não selecionado. Botão de opção. Não selecionado. Não selecionado. Botão de opção. A gente tem o tema claro. Que é o que vem com ele. Esse segundo tema aqui. Não selecionado. Botão de opção. É o tema que vai regular as cores. Os temas de... O tema escuro e o tema claro. Mediante a hora. Então, enfim. E é o tema que está aqui. Que é totalmente escuro. Que eu coloquei na hora. E tem essa coisa de mexer nas... Selecionado. Botão. Não selecionado. Botão de opção. Vou colocar esse verde aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Não selecionado. Temos... Zorim. Área de trabalho. Quadro. E essa cor aqui. Zorim. Aperance. Quadro. Zorim. Não selecionado. Botão de opção. Vou deixar verde. Eu coloquei um azul. Selecionado. Fontes. Não selecionado. Botão de opção. E você deve estar se perguntando. Tá, mas e essa lupa que você está usando aí, né? A galera que tem baixa visão. Deixa eu diminuir o tamanho. Essa lupa, gente. Vamos fechar aqui. Essa lupa, ela não veio. No Zorim. Até porque vocês viram ali as opções que tem. Essa lupinha, ela foi instalada por fora. E ela foi instalada justamente ali no Ubuntu Software. Olha que interessante que ficou agora no verde, ó. Tabela com oito linhas. Escritório. Gráficos. Que bacana. Escritório. Acessórios. Selecionado. Área de trabalho. Quadro. Zorim. Menudo. Área de... Documentos. Pasta pessoal. Botão de apertar. Pasta pessoal. TTS. Gerenciador de arquivos. Área de trabalho. Quadro. TTS. Gerenciador de arquivos. Quadro. Painel. Área de trabalho. Quadro. TTS. Gerenciador de arquivos. Quadro. Painel. É muito bacana. Também ali eu podia... Eu esqueci de mostrar para vocês. Aqui no Zorim Appearance vocês conseguem também alterar o tamanho da fonte. Eu não faço isso porque na verdade o meu recurso de acessibilidade preferido é o... O leitor de telas. Área de trabalho. Área de trabalho. Quadro. Combinado com a lupinha, né? E a lupinha vem aqui, ó. Zorim Menul. Zorim Menul. Zorim Menul. Área de trabalho. Aplica configurações. Botão de apertar. Aplicativos. Quadro. Painel. Painel. Displays. Windows. Roblo. Desconfigura aplicativo software. Botão de apertar. Essa aqui na verdade é a Gnome Software. Zorim Menul. 100%. Programas quadro. É o software do Ubuntu, ó. Programas quadro. Signal desktop. Botão de apertar. Signal private. Messenger for. Jogos. Botão de apertar. Audio e-commerce. Minetest. Botão de apertar. Aplica. Minetest. Botão de apertar. E widget. Plays window. Todos botão de alternância. Instalados. Botão de alternância. Não pressionado. Estou tentando fazer devagarinho para vocês acompanharem aqui. Nos instalados ele já vai me dar ali. Pressionado. Vamos aguardar ali carregar. E ali ele vai, está aparecendo os recursos de acessibilidade, ó. Caramba. Esses aqui são os recursos que vieram com ele. Eu tentei fazer algumas coisas por aqui, mas não deu muito certo. Cinnamon. Inovative. E aqui são os recursos de acessibilidade do Cinnamon. Isso aqui eu peguei, eu digitei a acessibilidade aqui no Ubuntu Software, que aqui no caso é, tem o nome de software. Fiz o download e aí isso aí habilitou. Deixa eu abrir de novo aqui. Vou fazer o... É complicado a gente falar ao mesmo tempo e... E esperar o Lanzo parar de falar essa questão do microfone, eu espero resolver agora nos próximos dias. Executar botão de aperto. A gente executa aqui essas opções de acessibilidade, ó. Acessibilidade quadro. Você marca aqui a opção... Acessibilidade alto. Zona área de trabalho rótulo. Trabalho separador. Separador. Um aqui, né. E também marca aqui o texto do Speak. E ali ele já te informa. Tecla modificadora da rolagem do mouse rótulo. Rolagem. Mouse. Tecla E. Menor alto. Maior caixa de combinação. Alt. Enquanto este modificador estiver pressionado, a rolagem do mouse irá aumentar ou reduzir o control da esquerda. No caso aqui é Alt mais o scroll do mouse, né. Ele vai... Alt da F4. Eu vou aumentar e diminuir com o scroll e o Alt, ó. Muito bacana, né. Alt da esquerda. Vou mover o cursor. Livre botão de apertar. Ele está em cima de livre, né. Vou dar aqui. Ícone. Ícone. E aqui. Quadro. Painel. Painel. Programas. Ícone. Acessão. Executar. Ícone. Correco. E aqui o... Agora a gente aumentou um pouquinho demais. Exigir. Estou exigindo muito aqui da máquina virtual também. Que vocês... Alt da esquerda. Vocês imaginem. A gente está com todos... Alt da control. A gente está com todos esses recursos de acessibilidade ativos, né. Numa máquina virtual é exigir um pouco, né. Alt da F. Área de trabalho. Quadro. Então, ainda assim... Assim, isso que eu não estou mostrando para vocês as ferramentas que vêm com o Zor. Então, estou mostrando aqui só a questão da acessibilidade mesmo, né. Se a gente for olhar para as possibilidades que tem, tipo, por exemplo, você consegue rodar programas de Windows aqui. Claro, não testei a acessibilidade ainda, mas isso a gente consegue. Ele vem já com suporte a arquivos.exe, por exemplo, né. Dentre tantas outras coisas que vêm nessa instalação que, cara, não te ocupa 4 GB no primeiro momento. Assim, é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link para vocês fazerem o download do Zor em caso queiram testar ISO. É, assim, sensacional. Não tenho o que dizer. Tudo que eu tentei instalar aqui, eu estalei de boa. É, eu criei essa máquina quarta-feira passada. E eu estou gravando isso aqui uma semana depois, exatamente na quarta-feira seguinte. E, cara, ele recebeu atualizações, eu acho que umas duas vezes, assim. Atualizações bem consideráveis, até porque a gente já está para receber aí o Ubuntu 20.04, né. E ele acompanha aqui o Ubuntu. Então, talvez a gente já esteja sendo preparado, já esteja havendo uma preparação para que haja também um upgrade aqui dessa distribuição, né. De toda maneira, esse foi o Zor em OS, a versão Lite com o XFCE. É, percebam como ela está bacana, como ela está legal. E, enfim, eu recomendo o teste. Gostei muito, achei muito bacana, achei muito legal. Acho que vale a pena você dar essa chance aí, principalmente, se você tiver que estudar Linux, se você, enfim, por alguma razão não tem aí condições de colocar um software original no seu computador, né. Bem, considere a utilização de uma distribuição Linux que lhe atenda. Muito melhor, assim, do que viver aí, grilado aí com essa questão de estar usando aí software pirata, que a gente sabe que de quando em quando a gente precisa formatar. E uma disto dessas, não. Além de ser muito segura, né. Claro, tem uma curva de aprendizado, mas, enfim, nada tão absurdo. Veja que ela é bem familiar, inclusive, né. Ainda mais a quantidade de tutoriais que tem por aí. É isso. Esse é o Zor em OS. Espero que tenham gostado. Um abração. Tchau, tchau. E aí